E aí seus delícias, enfim, mais um vídeo novo pra vocês, recrutados, todos só de recruta A gente jogou uma ranqueada e umas 4 casual eu acho Espero que vocês gostem, eu bati aqui Se gostar já deixa aquele like aí pra fortalecer, se inscreve no canal se você for novo E compartilha esse vídeo com seus amigos, para me ajudar Tamo quase batendo 10k moleque, é nóis E outra, se você não viu o vídeo GTA de... o vídeo anterior GTA, confere, vem nesse cardzinho aqui Eu demorei horas e horas pra editar aquele vídeo e vale a pena conferir, beleza? Só pra avisar também, minha PSN lutou, tá? Não adianta mandar pedir de amizade pra mim Que minha PSN lutou, não dá pra enviar e não dá pra eu enviar Então mais pra frente, fica ligado nos vídeos aí que eu vou soltar, vou fazer Vou criar uma PSN nova pra poder jogar com gente nova Eu vou usar as duas PSN, tá gente? Não precisa me adicionar nas duas não Enfim, fica com o vídeo, tá bem bacana No final tem um salve pra geral aí, é nóis, falou Ô seus viados, vocês tão me ouvindo? Eu acho que sim Mano, quando os caras ver o bonde de recruta chegando, eles vão ficar assustados, né Ô, eu tô de 38, hein, né Vou dar um seu buceta na câmera, acabei de dar um Opa, 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 ali em cima Eita, porra, é do cuzão Eu vou lá em cima pegar ele, né Seu buceta, toma Calma, acabei de matar um, né Vou começar a jogar só de recruta agora nessa porra Pega o defilus, pega o defilus Ô my god, você é o cara, né Porra, né Vou reforçar a divisa com a bomba, né Vem cá, carrinho Olha aqui o bonde do recruta, cuzão Ó o Dronaldinho Toma, acompanhando o Dronaldinho Quebrou, velho Toma no cu, quebrou Vou levar um cara na C4, hein Morri Morreu Vai, filhão Ó a C4, ó a C4, ó a C4 Errei Se o meu operador não fosse tão pesado, eu ia lá embaixo pegar eles, na moral A Espaçou aqui voada, a Espaçou aqui voada Socorro Ela subiu, ela subiu Vou pegar ela, vou pegar Errou, errou, errou Tô batatando, tô batatando, tô batatando, tô batatando, pô Meu Deus Só tem eu Vou chegar aqui, ó Vou dar um seu buceta Vem cá, sua cega, desgraçada Ela é muito cega, mano Olha eu descendo o bagulho Ah, tá Tem merda, hein Tem baixo Alguém vai ter mais? Pia da bosta O foda do recruta é que o recruta só tem uma granada, eu adoro granada Ai, 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 ai Ai, ai, meu Deus Ai, meu Deus Não Ah Lá vai, Gilson Tranquilo da vida Ai, Gilson Corre, Gilson Mas vocês tão morrendo muito rápido, né Morrei Ô, Gilson Tá com medo de perder, filhão? É claro Ô, solta o Hulk aí, solta o Hulk aí, mano Ó, o defuso tá aqui, Gilson Marca aí, Gilson Marca o defuso aqui Olá, Marilene Ah, velho Eu atirei nesse viado, velho Ou será que não? Tá dando um sorrisinho aí nessa porra 15 segundos, meu irmão Quem é ele, fi? Tá nos aramos lá, todo preso Escuta o jogo Dá tempo, não Dá, não? Uhul Adoro coçar o saco e cheirar depois É uma coisa, é uma delícia Os caras tão jogando sério, hein Os caras tão jogando sério, hein Os caras tão querem quebrar até os drones, mano É claro Vou dar uma volta, né Que eu vou entregar um doido, hein Que eles não vão entender nada, né Vai ficar comigo mesmo, defuso? Morre, fila da puta Morre, fila da puta Pranta Dá aquele cover louco aí Eu tô plantando Tô plantando, hein Ó o cover Vai tomar um seu buceta Toma um HE HS porra nenhuma Ih, aguenta, mãe Que eu vou abrir a porta aqui A XERECA TÁ SANGRANDO XERECA TÁ SANGRANDO Voltei seus pau no cu XERECA TÁ SANGRANDO Deve ser Aí, se ganhar essa já era, né Assim Seus passos Oi, meu chapa Ah, este aqui em cima Ah, este aqui em cima Cuidado, aí em cima Ah, vai tomar no meu cu Tá sangrando Tá sangrando, hein Ali Meu Deus Na esquerda, na esquerda Ai Boa, garoto Boa, garoto Boa, garoto Ê Tudo platina Tudo platina, mano É, ué O cara vai entender alguma coisa, Gil? Ih, sei louco Tô viril, hein Piruleta Opa, opa Eu vi essa morte Você viu? Opa, opa Opa Meu Deus Tá vergonha Mota, fudeu Mata, mata E aí? Você vai morrer Não, não, não Ah, não mata, não Ai, morreu Ai, morreu Já era, filho Perdeu o C4 Perdeu o C4, filho Aê Ela tá com medo Ela tá com medo Tá com medo Tá em cima Carregando a 12 Perou Perou O Pokémon Que coisa absurda Que coisa absurda Pera aí Peguei, 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 peguei Fiquei muito calmo Eu tô aprendendo com o Gilson Dá calmo Vai pra lá Vai pra lá, filha da puta Eita, pera aí Peguei o martelão aqui Eita porra Meu Deus do céu Calma aí Que o bagulho tá começando A ficar doido aqui, mano O Defiso tá aqui comigo Ô, vocês não estão Eles não estão Vocês vão me explodir aqui, mano Eu tô na merda Esse cara é muito ruim, nego Não quer nem ruxar Ah, tá a 20 metros de distância Puta que pariu, hein Colégios Se liga, ó Eu tava tirando de cara Ó Caralho Já viu os recrutas Cantando a música do Mi, 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 mi Já viu? Não Vocês vão ver nesse vídeo Eu já tô dentro Já tô dentro Socorro, socorro, socorro Pera aí que eu tô num lugar Nada a ver aqui, nego Deixa ela vir Alimento Acertei só o pezinho, nego Eu vou lá fora pegar ele, nego Não quero nem saber Deixa eu ficar filha da puta Tá aqui embaixo Você pegou pra aí, Igor? Peguei não, nego Deu tempo, não Deu tempo, não Tá cagando Nossa, Igor Você não falou o que tinha aqui? Ué, você não tá vendo atirando, não? Ou sou doido? Bora Hora do chão Vai voar Uhul Olha o bondão do recruta, nego Ô barvião Muito bem, Valkyrie Com os olhinhos fechados ainda, cachorra Tá muito embrasado Ela sorriu Ih, cozão Meu Deus do céu O Pafo é bom mesmo, hein O Pafo é muito bom Meu Deus Eu tô aqui fora Tô aqui fora Tô aqui fora Vou pegar esse Aí, já me vira Já me vira Socorro, socorro, socorro Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tem que deitar Tem que deitar Tchau, seus otários Segura, segura, segura Segura, segura Ah, vai tomar no cu, véi Ah, vai tomar no cu, véi É a burrice que eu fiz, véi Você não tem noção Tudo burrice Bora, bonde Vou por baixo, vou por baixo Ih, cozão Pera aí, pera aí Eu matei Matei alguém aqui sem querer Pera aí Ai, ai Tomei um choque de microfone aqui, mano Esse microfone tá choque sem encostar a boca Oxi Tô calmo, tio Tô calmo Tô calmo Tire aí Tire aí Ai Uó É pra chorar, hein, mano É, ué Morreu Uó Suicide aí, ó Nossa Jogou na pré-checa, moleque Jogou na pré-checa Tem alguém aí, Jus? Tem Bora, bora, bora Ah Nossa Ganhamos ainda É óbvio, velho Eu vou ficar aqui, nego Deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir Deixa eu vir Deixa eu vir, deixa eu vir Vai passar por mim aqui Vai passar por mim aqui Vai tomar um no cu ainda Oh Ah, qual é que você me viu aqui, nego? Também não sei Eu nem te vi, ó Ah, ele achou que tinha frost, nego Tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui Opa Aprendi a ser calma, nego Jus Opa, 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 opa Roubei mesmo Eu sou ladrão, rapaz Ah, porra Eu ia jogar granada em vocês Aqui não, Jus Corre, Jus Aqui, aqui, aqui Martelão Opa, assistência, assistência brava Me revive Oh, filha da puta Se matar a gente, eu te dou Tem cara próxima, desgraçado Oh, viado, nego Na vida MC4, porra Que que aconteceu, nego? Porra, o cara de costa, mano Toma ver com a tua cara, porra Vai dar merda Vai dar merda Não faz isso, não, mano É sério Então vai, então vai Como assim, nego? Eu não entendi ainda Não Tá, mas ela quem? A mulher Ah, tá Maconha Oi, filhão Morri Eu ia falar, já tô dentro Mas morri Caralho, eu não sou bom pra segurar A recorda dessas armas ruim, não Ah, mas já ganhou Sim Esse vídeo chegou ao fim Muito obrigado a todo mundo que assistiu Eu só não vou enrolar muito aqui Porque pro vídeo não ficar grande Porque já ficou bem grande Espero de verdade que vocês tenham se divertido Vendo nesse vídeo aqui, beleza? Vou mandar um salve aqui Para os três primeiros que comentou no vídeo de GTA E os três últimos Até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, beleza? Salve aí para o André Oliveira Tamo junto, mano É nóis Salve também para o XXPlay XXPlay É isso mesmo Tamo junto, mano É nóis Salve também para o Ser Pirados É nóis, mano Tamo junto, parceiro Salve aí para o Gameplay BRPS4, mano Tamo junto Salve aí, parceiro Salve também para o Álvaro Gomes É nóis, mano Tamo junto E um salve para a Sueli Ribeiro Tamo junto É menina, né? Eu acho que é Deve ser menina Então salve para você, mocinha Ou mocinho Não sei quem é Tamo junto Esse foi os três últimos Muito obrigado a todo mundo que assistiu Aquele like aí, né? E é nóis Até o próximo vídeo E... Fui Tchau Tchau